Sou o tempo de uma corrida que corre num cronómetro Temperatura doce, detetada num tremor Sou um puto estupido, babete, nariz em depito Complete, mas dividido, e seu papo todo fodido Boa, parabéns, já sei que sou louco Que fixe, né? E pelos vistos nem sequer sou pouco Sou frágil, mas ágil, dicas, eu tenho ditado Estou errado, caga nisso, fiz a cama em que me tenho deitado Sem estrago nem colchão, tenho dormido no chão A sentir o peso do óleo dos que pensam que renão Não quero saber, não, não e não Porque ainda não senti que aprendi a lição Mas o pior é quando bebo, passo-me, não é segredo E o maior dos meus problemas é que eu tenho sempre sede Redline, cura, já não te posso ver assim Eu curava-me, era só desapareceres da opé de mim Onde é que eu estou metido, é que perdi a noção Dou por mim a conversar com um crocodilo e um tubarão Demo, o meu estado clínico é crítico Perdi o controle total do mental e do físico Fugi do que era normal, só para não ser igual Será que vale a humildade? Deixa-me perguntar ao mal Eu acho que isso é letal, sentir que não sou o tal O rap não bate pera, vou ser um MC marginal Você é falso, cínico e dissimulado Eles querem dicas, toma meu cama, rima das minhas Tirando do meu jardim algumas ervas daninhas Kit-kat completamente boom, bebão Som dado em tom de rap puro condom Somos três, um microfone, três estações Com uma linha amarela, nosso mundo é a pá Temos quatro estações, rimamos sempre no tom Transportamos milhões de pensamentos, rimas e flows Beats e sondagens feitas e não Excientes, estás armado ou arrumado Mas não sai do guarda-fato, eu não alugo Many pop são dicas, tu não estás a fazer barras Estás a fazer birras, não me sinto estimulado Com essa vossa escritura pura Rap cá, da rua, atividade, num e crua Dá-me um dado, mandado Ao contrário, é ver se me cai numa cena Pra não ficar irritado Nesse estado, mais robô que imitador de imitado Nega Você é muito folgado Adora provocar as pessoas Mas na realidade, você não passa de um critico Querem dicas, eu digo Atrás picas no pito E tu vê lá se não te picas com as dicas que eu diga A cara pensa em limite Consigo tocar no infinito É tão bom que até te irrita quando fica no ouvido Se tu fazes, acontece Já sabes o que parece Se não me conheces, não me chamas de amigo E muito menos de mano Apenas puto o que eu diga Alguns anos atrás Tu tinhas no som do perigo Os kills nos anos Alguns kills atrás Eu já ouvia o que ainda não havia acontecido Dizem que o puto não para Mas não fiques com essa cara Sou grande demais para viver escondido Sim, estou a falar contigo Não me vias assim Grego ou troleano É belo ao caim Mudas da água para o vinho Toma tintim por tintim Quando isto é música Nunca foi pilim Pra que tanto se enfrim E esse rap jequim Diz o raio do que atrai Quando cai em mim Dizem que sai assim Rima com tudo, ó Léo Sentado no jardim Enquanto a chuva cai do céu Ou isso blá blá Acendo mais um pé Porque eu não tenho fim Sendo assim bel, bel Ó rei de muita razão Que a veracidade pede Creu de rimas À velocidade sete Que a veracidade pede Obrigado.